Você comprou uma Canon SL2 e agora quer saber quais lentes que você pode comprar a mais além da lente do kit? Acompanhe então essas 3 dicas aqui do Conquista e Resultados Olá, eu sou Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados Nesse canal eu falo sobre áudio, falo sobre câmeras, dou dicas e faço tutoriais Para que você possa produzir melhores vídeos e gravar melhores áudios Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve se você já é inscrito Já vai deixando seu comentário, vai deixando seu like para fortalecer o nosso trabalho, beleza? Muito bem, no vídeo de hoje eu vou dar 3 dicas de lentes que você pode adquirir depois que você comprar a sua Canon SL2 E por que eu estou falando isso? Normalmente as pessoas quando compram a sua DSLR e especificamente a Canon SL2 Elas percebem que a câmera vem acompanhada por essa lente aqui, que é a lente 18-55 Que é a lente do kit, porém muitos usuários que já estão com a lente do kit Querem já dar um próximo passo, ou seja, querem fazer uma fotografia um pouco diferente Querem fazer uma filmagem, uma gravação de vídeo um pouco diferente Então visando responder muitas perguntas que os inscritos fazem aqui do canal Perguntando qual a próxima lente que eu devo comprar É que vou trazer para vocês essas 3 dicas de outras lentes que você pode comprar Para complementar o kit da sua Canon SL2, ok? Gostaria de lembrar que eu não sou fotógrafo profissional, não sou videomaker Portanto, se você já é profissional ou um videomaker com mais experiência Eu peço sua compreensão dos momentos em que eu falar coisas mais simples Porque as informações que eu vou dar aqui é para o público amador Ou seja, que tem a sua câmera Canon SL2 e quer dar uma evoluída com lentes Que possam melhorar a qualidade das suas fotografias e seus vídeos Vamos então ao primeiro item da nossa lista de lentes que você pode comprar Para complementar o seu arsenal aí da sua Canon SL2 A primeira dessas lentes é a lente de 50mm f1.8 da Canon Essa é aquela lente que o pessoal procura para dar aquela desfocada no fundo Isso porque essa lente tem uma abertura bem grande Ou seja, ela começa em f1.8 e vai até f22 É uma lente parecida com essa aqui que é um pouquinho menor aqui Que é a 18-55 E ela tem uma distância focal fixa em 50mm Que equivale no full frame a 80mm Ela é uma lente classificada como uma lente normal Ou seja, as imagens que ela produz São as que mais se aproximam do que o olho humano é capaz de captar Por isso então, quando você tem uma lente 50mm E faz uma fotografia com ela, a imagem que você obtém é bem parecida com aquela que você está enxergando Por ela ter uma distância focal de 50mm, ela é uma lente que aproxima muito do assunto Então se você estiver fotografando muito perto da pessoa ou do objeto, aquilo vai ficar muito grande Então essa lente existe que você se afaste um pouco até conseguir fazer um enquadramento adequado para a sua fotografia Por isso que ela é uma lente indicada para quem vai fazer retratos Ou seja, muito comum em ensaios fotográficos desses tipo newborn Ou até mesmo ensaios de grávidas ou até de noivos Ela também é uma lente muito usada para fotografia de rua Embora existam outras lentes mais apropriadas para fotos de rua A 50mm, pela sua versatilidade, acaba sendo uma grande opção Para que você possa fotografar aquela paisagem momentânea que você capta aí No dia a dia e nos ambientes urbanos, ok? Como eu falei, é uma lente com abertura de f1.8 Se você não sabe o que é abertura, dá uma olhada aqui na descrição do canal Que você vai ter bastante informação explicando o que é abertura e outras coisas mais Vê aí na descrição que tem um vídeo aqui no Conquista Resultados Como ela tem uma abertura de f1.8, ela vai ser uma lente ideal para você fotografar em ambientes com pouca luz O que é bem legal O modelo de 50mm da Canon, esse modelo mais novo, é um modelo do padrão de motor STM O modelo STM vai fazer com que a lente faça um foco suave e silencioso Reduzindo aquele barulho que a lente faz quando está focando Isso não quer dizer que não vai haver barulho quando você estiver fotografando Ou mesmo quando estiver gravando um vídeo O ruído da lente tentando focar vai aparecer Porém, com menos intensidade Mais uma vez reforçando, a lente 50mm, ela cropa bastante o assunto Então se você estiver fotografando uma pessoa, vai pegar bem em close mesmo aqui o rosto da pessoa Uma outra coisa que você precisa observar na lente 50mm é que ela não é estabilizada Ou seja, ela vai pegar todos aqueles seus movimentos com a mão A próxima lente da nossa lista é a lente 55-250 da Canon Que tem aberturas entre f4.0 e f5.6 Ela é uma lente de zoom, uma lente de telephoto Então ela vai permitir que você consiga dar zoom em objetos que estejam um pouco mais distantes Então ela vai ser indicada para você fotografar ou filmar esportes Ou coisas que estão à distância que você não consegue enxergar perto Isso inclui alguns assuntos da natureza como pássaros, cachoeiras e outras coisas mais Essa lente é o complemento ideal para a sua lente do kit Porque a sua lente do kit tem uma distância focal de 18 a 55mm Você utilizando essa lente 55-250 você então vai abrir o range de opções da sua câmera Fazendo com que ela possa trabalhar a 18 a 55 e até 250mm Vale lembrar que essa lente 55-250mm é o equivalente no full frame a 88-400 Ela também é aquela lente bacana para você que quer fotografar ou filmar aquela parte de um prédio Ou de um monumento que também se encontra à distância Então essa lente a 55-250 ela é para você E a grande vantagem dela é que ela é também no padrão STM E ela é estabilizada Ou seja, ela vai facilitar para você quando você estiver em movimento O que vai permitir você fazer imagens e gravações em vídeo mais estáveis Já que a maioria das DSLRs da Canon não tem estabilização interna de imagem Nem ótica, nem digital Está gostando das dicas? Então deixa aí o seu like já no vídeo Se você tiver alguma dúvida com relação a essas lentes que eu já comentei Deixa aí também nos comentários A nossa próxima dica de lente é uma lente grande ocular Ou seja, aquela lente que vai pegar mais o ambiente Abrangendo mais pessoas e mais objetos na cena Eu estou falando da lente da Canon a 10-18mm Com aberturas que vão de 4.5 a 5.6 Essa lente é o equivalente no full frame a 16-29mm E como eu disse é uma grande ocular Ou seja, ela vai pegar mais coisas na cena Essa lente 10-18mm da Canon é uma lente estabilizada também E também com motor STM Ou seja, vai fazer aquele foco suave e mais silencioso Por isso é uma lente muito indicada para quem quer fazer vlog com a SL2 Você sabe que a SL2 é uma câmera já leve E com a lente 10-18mm você vai ter a portabilidade da SL2 E com a abrangência de ângulo amplo Que a lente 10-18mm permite você fazer para os seus vlogs Ou para filmagens em geral E se o assunto é fotografia Essa é a lente ideal para você fotografar paisagens Seja elas urbanas ou de natureza E também é aquela lente legal para você fazer fotografia de ambientes internos Ou seja, se você quer fazer fotografias de imóveis De sala de apartamento, de quarto Ou seja, ambientes pequenos Em que você com uma câmera comum Você não consegue abranger tudo A 10-18mm vai te auxiliar nessa tarefa E vai fazer o serviço bem mais fácil para você Já que eu falei em imóveis Essa lente também é ideal para você fotografar arquitetura Ou seja, prédios, monumentos e outras coisas mais, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessas 3 dicas de lentes Que você pode usar e comprar para complementar o seu kit da Canon SL2 A pergunta que eu faço é Qual dessas lentes que você mais precisa agora Para complementar a sua Canon SL2? Responde aí nos comentários que a gente vai trocando ideia E vai deixando o canal com kit de resultados mais interativo para você Não esqueça de deixar o seu like E de compartilhar esse vídeo com seus amigos Caso vocês acham interessante Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo Muito obrigado!